No radar vascaíno está de volta, eu sou o Edinho Rejota, tudo bem com você? Juntos aqui novamente para falarmos de Vasco e caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser nos ajudar, seja membro. A partir de R$ 2,99 você se torna membro aqui do canal. Você também tem a opção do Pix no Radar Vascaíno, arroba gmail.com, no Radar Vascaíno, arroba gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, arroba no Radar Vascaíno, Twitter, arroba radar underline vascaíno e também no Facebook, no Radar Vascaíno, ponto Edinho RJ. Bem, minha gente, ontem à noite eu participei da live lá no canal Na Torcida Vascaíno do meu irmão Léo Lacerda e eu quero agradecer a ele por ter cedido a imagem da live de ontem. Eu vou colocar daqui a pouco para vocês a parte em que o Sérgio Frias, ele explica o que aconteceu no julgamento de forma técnica. E olha, a esperança continua. Ainda não teve sentença e isso ainda deve ocorrer provavelmente entre final de outubro e meados de novembro a sentença do juiz Paulo Roberto, desde que a suspeição dele seja liberada. Foi uma live bem esclarecedora. Ontem também na parte da noite eu publiquei aí um vídeo com um áudio que o seu Elói tinha distribuído. Liberou para que a gente também pudesse colocar. Enfim, eu vou colocar agora para você a parte na live do Léo em que o Sérgio Frias comenta o julgamento que ocorreu ontem e na sua avaliação de forma técnica. Acompanha só. Quando eu deixar o Sérgio Frias falar sobre a visão dele, sobre essa decisão hoje da justiça, vocês são os gabaritários do que é, gente? Boa noite, Sérgio. Boa noite, Léo. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Edinho. Boa noite a todos aqueles que assistem e ouvem essa live. Eu tenho por obrigação falar da questão técnica da decisão. Nós temos, evidentemente, a questão do torcedor do Vasco, aquele que está muito ligado às coisas que dizem respeito ao julgamento. O Alexandre Carvalho já falou de um ponto que foi imperceptível para muita gente. Ele tomou para si a relatoria. Isso daí é uma coisa que é importante dentro do processo, porque a decisão de suspeição do Paulo Roberto Corrêa inicialmente é monocrática. Cabe a grave interno, mas não com efeito suspensivo. Então, se ele dá uma decisão com relação à suspeição do Paulo Roberto Corrêa, do juiz Paulo Roberto Corrêa favorável a que não haja suspeição, e vem o Paulo Roberto Corrêa e dá uma decisão de mérito, me parece que foi exatamente o que ele quis dizer, no sentido da decisão como um todo. Explico por quê. Ele entendeu o seguinte, eu fui perdedor, o meu voto foi vencido no dia 17 de dezembro de 2020. Eu entendia que eliminar cabia para a eleição, tanto que eu dei eliminar, para que a eleição fosse no dia 7, foi entendido pelo tribunal que a eleição foi no dia 14. independentemente das questões técnicas inerentes à decisão de plantão, ele entendeu que a decisão do Paulo Roberto Corrêa, do juiz Paulo Roberto Corrêa, só poderia ser dada se fosse uma decisão de mérito. E ele deu uma decisão liminar. É claro que o juiz Paulo Roberto Corrêa deu uma decisão liminar, porque ele entendeu que havia insegurança jurídica para posse. Mas, tecnicamente, o Camilo Rulieri, o desembargador Camilo Rulieri, entendeu que ele não poderia dar essa decisão, porque seria uma supressão de instância. Então, diante disso, ele tomou essa decisão. Agora, algumas coisas que ele fala no voto dele são importantes. Ele critica a questão inerente a eliminar obtida pelo Faul e Xerene Jassos, no dia da eleição do dia 7, dizendo que depois ela foi derrubada pelo ministro Coeva. E que depois houve uma decisão do próprio tribunal, e que todos sabem que ele foi voto vencido no dia 14. Questiona, no início, antes da fala do advogado dos Templários, o Raiol, ele questiona o fato de que o Vasco, só às 18 horas e 1 minuto, de ontem, quer dizer, de ontem, 27 de setembro, tomou a decisão que tinha que tomar, que para mim parece que é um recolhimento de custas. Enfim, o ato que tinha que tomar, que era o recolhimento de custas. Que até então o Vasco não tinha feito, que isso impedia que houvesse, hoje, a questão da decisão referente a essa questão da suspeição. Então, na minha ótica, essa suspeição em algum momento vai ser julgada por ele, monocraticamente, que, por sinal, tomou para si, e questionou o Vasco, tomou para si a relatoria. Então, nós temos que entender que, em determinado... O ministro Coevas, ele deu lá, no dia 14, derrubou a decisão do ministro, do presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, mas, posteriormente, num outro pedido, ele negou. Então, foi por quê? Porque o Coevas pensava uma coisa, depois... Não, porque isso é um aspecto técnico. Havia uma expectativa muito grande nesses agravos, nesses julgamentos de agravo, que houvesse já uma decisão. É simples. Você simplesmente derruba a decisão do plantão, porque ela é uma decisão irregular. Não se discute isso. Acontece que, em momento nenhum, nenhum de nós discutiu se a decisão dada pelo juiz Paulo Roberto Correia, ela era uma decisão que cabia ou não. que alguns vão interpretar que cabe por uma questão de insegurança jurídica. Ele, na capacidade de magistrado que é, entendeu que ali havia uma insegurança jurídica, então eu não vou dar posse. Dentro do tribunal, nessa turma, entendeu-se a partir do próprio Camilo Rullieri que ele não poderia ter dado essa decisão liminar, que ela poderia dar decisão demérito, que não era o caso. É uma discussão. a gente que vai defender um lado e a gente que vai defender o outro lado. Ele, na qualidade de desembargador, tomou essa posição. Isso não quer dizer que ele pensava uma coisa e passou a pensar outra. Quer dizer que ele tomou uma decisão técnica. Como eu imagino que ele vai tomar uma decisão técnica referente à questão inerente ao não suspeição do juiz Paulo Roberto Corrêa. Que é, no caso, uma vez não sendo dada a suspeição a ele, poderá julgar, na minha ótica, sem efeito suspensivo, ou seja, ele terá liberdade para julgar até o julgamento do agravo interno. Que aí, sim, é pela turma. Então, eu não acho que... Nós temos uma frustração dentro de uma lógica de que se pensava numa possibilidade de acontecer algo hoje. Por quê? Porque os próprios envolvidos no processo mostraram ter essa esperança hoje, essa expectativa hoje. O Roberto Levenciano falou em várias lives sobre isso, os autores da ação. Nós vimos uma grande esperança nesse sentido. porque talvez tivesse uma coisa norteada no seguinte fato. Ora, se a decisão dada pela juíza de plantão, os embargadores de plantão, no dia 17 de dezembro, não, no dia 22 de janeiro, se não me engano, após 22, 23 de janeiro, enfim, se essa decisão era uma decisão irregular, no sentido de que ela não poderia ter dado, então cai essa decisão, está tudo resolvido. Só que, houve uma interpretação, tudo bem, nós podemos até discutir se aquela decisão... Mas tem uma decisão anterior, que é válida, que é a decisão da onde? Do tribunal, do dia 17 de dezembro. Então, essa decisão, quando o juiz Paulo Roberto Corrêa, ele simplesmente vai lá e dá uma liminar, ele não está cumprindo aquela decisão. Na cabeça do Camilo Julieri, que tentou agir técnamente. Então, eu acho que é muito cedo para nós, simplesmente, carimbarmos alguma coisa no rosto de alguém. nós temos que esperar, vai haver um julgamento, um julgamento, não, vai haver um julgamento, deixa de ser um julgamento, sobre a questão inerente à suspeição do juiz Paulo Roberto Corrêa. E o fato de o desembargador Camilo Julieri ter entendido que a relatoria é dele, me parece uma coisa altamente relevante dentro desse contexto, porque ele foi acompanhado pelos outros dois julgadores. então, isso está resolvido, está definido. Então, eu acredito que nós temos que ter um pouco de paciência a respeito disso, tecnicamente. Mas isso me trouxe hoje, a gente pode falar desse assunto mais extensamente lá na frente, uma fala que eu passei para vários youtubers que eu tive contato hoje, coincidentemente, não falei com Alexandre Carves, acho que o Coedinho eu mandei também, mandei para o Leonardo, mandei para o Tiago, mandei para uma opção de gente, que é o seguinte, nós temos, acho que eu mandei para o Edinho, nós temos que nos preocupar com a associação em massa. Mandou, mandou. Uma coisa é o que nós estamos brigando, claro, nós, no aspecto de comunicação, e os advogados, enfim, as pessoas que estão militando lá na discussão dos devidos processos. Nós temos que entender que estamos entrando no mês de outubro. Vamos dizer que você tem uma decisão referente à suspeição em outubro. Olha lá, 20 de outubro, 30 de outubro, tudo bem, então depois você vai ter uma sentença, depois da sentença, você vai ter... Então, é um caminho, há um caminho a ser percorrido. E ao mesmo tempo, nós não podemos deixar que durante o período em que esse caminho está sendo percorrido, que nós não tenhamos uma preocupação em sermos maioria em termos de quadro social, tanto para uma questão inerente à Assembleia Geral Extraordinária, que se trata de reforma de estatuto, de alteração de estatuto, como para um pleito futuro. Então, esse ponto, de alguma maneira, me chamou a atenção hoje, porque eu vi um grande, vamos dizer assim, uma grande frustração por parte das pessoas, mas ao mesmo tempo, preciso que as pessoas enxerguem os dois pontos de vista. Então, a associação estatutária em massa é de fundamental importância e eu processo, na minha visão, e eu respeito quaisquer visões divergentes, na minha visão, foi uma escolha técnica do Camilo Rulieri hoje, mas que me chamou muito a atenção e o Alexandre Cava pescou muito bem o fato de que ele tomou a relatoria para si. Então, gente, esses foram os argumentos do Sérgio Frias, em que foram bem esclarecedores em relação ao julgamento de forma técnica. Eu gostaria que você comentasse e dissesse aí se você ainda acredita numa reviravolta na justiça. Bem, minha gente, esse era o assunto que eu gostaria de abordar agora e no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu! e aí e aí Amém.